E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente Música 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 Poxa foi gol, pô Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? é uma ripa ou uma barrota? Porque barrota é um barrota é uma ripa é uma ripa é tipo é tipo é tipo é tipo e aí o que é que bateu? deu gol Vitor deu gol deu deu gol do Inter 1x1 1x1 nota 2 muito bom nota 2 isso espectro, perfeito é um pedi 50 contas 50 reais 50 reais o meu menino aí no Fluminense ganhou jogou aquela nada dentro do mas pra pra ganhar o jogo? pra ganhar o jogo ah, mas tem alguém também? acabou o jogo ainda não? Ih, vai ser um caramba, não tem tempo ainda mas será que lá tem um BOOOOO não é, o Fluminense tá com um a menos, né? sei não, viu? BOOOOO não, nem bom olha o Zanfa aí, ele sendo morto ô Zanfa vai rogar multado mesmo? sou eu, porra ele foi pegar comida, porra quando ele chegar, ninguém fala com ele que bura, caralho, me assusta, porra duas vezes, né? pelo visto é, você chega atrás de um cara assim chugando um cangote com o cara, porra conhece mais não é? é, eu estranhei de ver se é não é? não é? não é? não é? o Rubinho tá todo todo BOOOOO eu saí dois minutos foi gol do Inter, né? foi beleza é complicado tu botou quantos, né? botei cinquenta quantos joga aí e tu tá com brincadeira, né? eu botei cinquenta quantos na vitória do Fluminense mas eu botei vinte reais na vitória do, no empate também aí um compensava o outro é É né? Hã? É né? Dá pra apostar na derrota de brincadeira Mas a derrota tava ruim, nem eu acreditava Vou olhar o zap assim que eu puder Beleza Hummm Tá dando nudo na hora dessas Cometei um boi aí Boi Bante inimigo na área Hum Ó tem um caixa de zé boneco Isso aqui peste Oi burro, tem cem reais aí? Cem, só cem Tem um cara chegando ali tá? Ó o cachorro lá dentro Pega aí, cem reais, cem reais Tem alguém em algum lugar? Eu tô inspirado né? Tá Ninguém compra o loadado, vai comprar todo mundo as armas mesmo é? Entender É, eu vou dar até o caralho Guinha Bante inimigo no ar Bante inimigo no ar Booo Booo Agora não, Guinha Eu tô sem aqui Joga aí, joga aí Bora lá, booo Boninho, se você me perder a lua, ele doa um mundo, Boninho Caralho Caralho É o Dr. Gore É quase Ele é quase o Tiaguinho Ele é quase o Tiaguinho Tá na vida, na vida Na vida É, aí teve um bowl né Deixa eu ver aqui o que o rapaz mandou aqui pra mim, tô até com medo Iiii Morreu pra zapear Tô fazendo um tour pelo mapa, velho Não, pior que não, gente Morreu pra dar um bowl Acabei de ver essa porra aí, é o áudio do gato, velho Que áudio do gato é esse, hein, Binho? Aquele que tu me mandou, pô, que é um áudio de nós trocando farpas e amor E o gato sai puto E o gato sai puto É, é pra cairnha pica Cairnha pica a sua morte, eu fui de raparilho Iiii, é isso aí, agora tá todo mundo mandando pra mim essa desgraça Pois é, Binho, você quer que essas suas ignorâncias Ó o Lundas cairnha aí, o Lundas A minha ignorância é um cachorro, velho Acaba foder uma nação, foder um está... Ó aqui ó, corre, corre Mãe pica Mãe pica Nossa, velho, me peguei pra caralho Morrei pro salvo Irmão, o bicho vai ser o matricial Vamos lá ir pra casa Pô, é essa? Tive parada, velho Vem, caralho Como é que não pegou isso aqui? Tirando a da gota pra eu poder dar um tiro Eita porra, cadê o bão? Seu colega tá remobilizando, indo bem Rapaz, era massa quando o Zanfra jogar com a gente Eu tô aqui, velho Agora se for o Erlinho chamando Ah, então chama Chama Eita porra, bão Pô no céu, meu Deus Que tiroteia esse? Pô ali, vou entrar Vou entrar de maluco Quero ver, o que que tá pegando aí Ponte inimigo na área Boa Corri Morri 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 Quase morreu mesmo Obrigado, obrigado, obrigado Que porra foi isso? Viado Um ataque aéreo que não avisou O The Ghost teve a Air Strikes Fantasma aéreo de precisão aí Inimigo Inimigo descendo na A.O. Rapaz Eita Pet Ball O bicho não tá rogando no teclado e mouse não é? Esse aqui tá rogando no AKT pila agora A.O. O bicho foi pra frente, foi pra trás O bicho foi pra frente, foi pra trás A.O. Ela não virou a vida, velho Eu vou lá no Lodato de novo, velho Sou ousado Cara, eu ouvi a informação, drive Inimigo no céu, de rocha Nossa, o cara tá na foda da queda do Salão Paroquial. Boa, boa, boa. Isso aí, boa. Do Fluminense, viu? Eu peguei aqui, eu morri. Como é? Como é? A hora pra Fluminense ganhar, subiu pra cima. Que também, um expulso, aquele legal. Exatamente. Um lado é que o mercado, de maluco. Você bota fé no time, faz tudo, todo mundo acha que ele vai ganhar. Tá tudo certinho, o cara vai lá e me dá uma canelada. Força! Força! Que doido do céu, o ataque caiu, garreu o som comigo. Carguei os dois, velho. O Ibura te abandonou, Juventus. Já era. É, eu queria entender porque essa pistola não mata quando acerta, não. Ó, tá curando ali, Ibura, na sua vez. Ele me abandonou, Ibura. Cadê o Fábio, velho? Booo! Ajuda ali, Ibura! Booo! Sei lá, normalmente é com revolve. Ô, 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 Jabu, chama o Fábio aí, que o Fábio não quer responder não quando eu chamo ele. Booo! Booo! Você tá ouvindo eu falando, é viado? Caralho, você também tá querendo ignorar os amigos, Pinho, hein? Vai remobilizar. Matou meu irmão, é coca? Tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo. Booo! Booo! O que ele fala Booo? Eu não sei lá que é Booo! É Fábio! Booo! Nossa, Fábio completa, já diminuiu isso, já com uma letra do meu nome, que é diminuir os dois, hein? Ei, só me der. Que isso, Binho? É, o nome é Fábio, ele fala Fábio. É, agora é Booo! 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 Cê aprendeu a atirar! Roda aí. Anenzão, tem um esquadrão, pô! O Binho não gostou não de ser chamado de Booo, não. É verdade, porque eu não sei quando é que tá me chamando, esse viado, mudando o BF. O Binho não gostou de ser chamado de arco. É Binho, é Bimps, é BOI, Fábio! Pocada, desgraça! É melhor BOI que BOI, hein, pô! Bora lá! Boa! Boa, Fábio. Tomar no cu, cara. Meu irmão! Pra adivinhar que é comigo o que esse viado tá falando? Tem no fumacei lá, peguei o saldo, lutou, pronto, passou um joguinho. Eu vou lá também, eu vou entrar nessa bagunça aí. Vai, vai, vai. Olha, tem o Snap lá, tem o Cabaco Amidia Térmica. O que dá e faz do seu cu? Não. Boa! O cara tá em cima de mim. Boa! Eita, porra, essa música agora não viada. Ai, fodeu. Aí. Bora lá, meu amigo, bô! Mata o cara, Zanfa. É amigo, né? Caralho, matou o guardião esportando. Esportando não tem arma dourada, né? Aperte! Ô, Zanfa, entra nesse, é isso aí, ó. Bom demais. Tem um cara chegando aí, Zanfa nas costas. Entra aí e dá cu do caralho. Ô, Zanfa. Oi! Você tá jogando com a gente mesmo? Como é que é o negócio aí? Não, eu não tô aqui morrendo do seu lado porque você é uma amoeba, não. Boa! Fodeu, vinho. Tu tinha nome, Rafael. Oi? Tu tinha nome até um dia desse também. Eu tento ter ele num bando diferente, filha da puta. Pum. Olha aí, binho. Boa! Boa, binho. Esse controle é bom mesmo, né? Esse controle é quando ele manda um booooooom. Ai, Deus. Para, filho da puta! Socorro, deus. Mega. Morri. Ai! Vitor, o cara tá aí, cê sabe, né? Não, deixa ele tá. Eu também tô. Tem alguém aí, Fábio? Tem. Cheguei, fodeu. Eu quero correr, corre, corre. Matei. Liga, ele que caiu booooooom! Caiu aqui, fodeu pra carai. Meu irmão, tem esse cara do lado do Fábio. O Fábio tranquilo, tirando foto do lado ali, velho. Eu matei e corri. É, é. Ajuda aqui, time. Alguém ajuda aqui. Tá perto e bom! Menino, que é isso? Tá perto e bom é foda. Peraí, piada. Pai, foi só uma. Caraca, esse booooooom. Esse bão não dá não, velho. Não dá não, velho. Não dá não. Tá muito puxado o bão, velho. Caralho, tá carregando, não sei. Tem que chamar ele de maneira fácil, porra. O bão tá puxado demais, velho. Tá foda, porra. É o alarme de Xenobinho, né? Não dá não, velho. É o alarme de Xenobinho aí. Flipiaco. O cara tá dentro do gás lá, velho. De maluco. Olha isso. Meu Deus. Tem que colar um ali, né? Agora tem que colar um ali, ó. Naquele... Ah! Ah! Mas não tinha o outro, velho. Meu, meu... Ah! Fudeu aqui. Oh! Booooooom! Fudeu, fudeu, fudeu. O cara tá armado. Fudeu escutando só o rato andando aqui no peijão, hein? Não sei não, velho. Um cara passou por mim. Booooooom! Fudeu. 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 Ó o cara indo na loja, ó o cara indo na loja. Eu quero ir lá, Fábio. Boooo! Atira, atira! Vota o cara, Fábio! Boooo! Não, cara da puta! Atira em alguém, meu Deus do céu. Vai alguma pra Deus ver, velho? Parece um doido, velho. É isso aí, velho, caralho, velho. Aqui em cima, Fábio. Vai não. Aqui em cima, você tem uma cateira no Ibu, né? Bora subir, bora, pegar os caras lá. Não, não tem hit lá, velho. Boooo! Os católicos lá, viado. Você não tá entendendo, velho. Beleza, escânio. Você não tá entendendo. Ui! Vitor! Xau, mata o dano, que merda é essa? Você tá arrombado, Vitor. Vai ganhar na valsuma com essa palavra boa, esse viado. Tomar no cu. E aí, Leste, meu amigo, você tá bem? Deu o teu cu de aqui, velho. Irmão, você vê a sombra, você tem que atirar. Você vê o lixo, você tem que atirar. O cara encaixou na pôr do degrau de escada, viado. Rapaz, você é curiosinho, né, Greg? Filho da pôr. Tudo tranquilo e dado, Slash. Tudo 100%, meu lindo. Satisfação pelo presente aqui. Um dos caras mais bonitos do grupo dos Urucais. Filho da puta. Por que que eu vi do que tu? O meu jogo encaixou, porra. Desconectou. Nossa senhora, tem uma granadiça aqui. Eu pensei que era eu. Mas é eu. Mas, mano, olha esse cara. Oi, Leste, depois eu te mando o teu programa pro Fábio, que ele tá rogando em controle. Que cheiro! Ih, eu morri. Bicho, deu um... Você tá entre os 10 melhores. Oxe, é sério, Leste? E agora? Caralho. Ah, ele vai dar boa, me matou. Leste se aposentou do videogame, ó. Oxe. Caralho, cara. Você tem que parar em controle pra caralho esse cara, pô. Pois é, né, velho. Depois que os caras descobriram que ele tava usando o hack, ele parou, né? Quem? Que é? O Leste, pô. O Leste tava mexendo com o hack? É, tá. Vai dizer ele agora que ele tá fazendo faculdade, tá trabalhando, stream trabalhando, viagem depois do videogame. Ele conhece, né? Como assiste, mas não trabalha, caralho. Será que ele conhece o meu amigo? Boa! Vai pra dentro d'água com essa pistola, meu irmão, e brilha. Dentro d'água. Ela abri dentro d'água. Para a sandrinha aí, Gui. A pistola atira dentro d'água. É a única coisa que atira dentro d'água. Eita, lá, um aí que eu quero, velho, agarro. Entra nesse carro aí. Olha aí. Eu nem mexo nesse cara, amigo. Morreu. Mas de pistola... Não, eu nem mexo nesse carro aí. 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 Eu nem mexo nesse carro aí. Ele tá trabalhando na equipe de demolição. Deixei lá. Ele lá é o aqui. Mas fala no jogo não, que ele não viu você, viado. Falou no jogo. O cara atrás de você. Equipe de demolição. Ah, entendi. Não pega um teste, tá fulgando. Você não tem envergadura moral pra me pedir alguma coisa, não. Você é onde, moleque? Se o teu sub não foi pra outra pessoa? Meu amigo, deu um rajadão na parede que eu digo, o cara me bangou, mas era só concreto mesmo. Não, não, não. Que é o vampiro do crepúsculo? Ibura, tinha um tempo que você jogava videogame pra caralho, Ibura. O que que tá acontecendo? Não, ainda jogo, só não pode. Não, você tá começando a ficar azul. Tá dando pra ver sua pele. Ei, 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 que é isso? Ei, 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 ei. Caralho, velho. Ei, ei, ei. Ei. Caralho. Não, tu me chamaram pra jogar hoje e falaram que era pra ser da amizade. Aí você já viu que um negócio desse aí pra mim, velho? Eu voltei pra partida só pra isso, velho. Ibura praime era outro rolê. Eu consegui voltar pra partida, velho. Eu voltei pra ver isso aí, foi foda. Eu tô pra ver quarta posição aí. Eu vi ele ainda demolindo o prédio ali com aquela pistola. O Felipe Melo entrou em briga no túnel dentro do intervalo. O Felipe Melo tem que mandar ele pro UFC, né? O Felipe Melo sempre briga com alguém, velho, normal. Mas ele joga a bola, pelo menos. É, pois é, tua mesmo. Joga nada. Joga assim, velho. Não tem nada a ver com isso. Mas ele faz um boooool. Sim, e aí? Pra puxar a partida, ninguém puxa, não? Não. O que que você quer? Warzone ou... Não, bota outro resurgência pra gente sair dele e pra ir pra casa, pô. Vem tá falando do grupo aqui, vem tá falando do grupo aqui, vem tá falando do grupo. Eu tô no escritório, pô. Rapaz, então... Ah, ele tem que ir pra casa, ele trabalha agora. É, vai ver o escritório. Você tá apontando hora? Hã? Você tá apontando hora? Tá apontando hora? Sim. Não sei não. Quem trabalha, fala o que, Jabu? Baixo ponto. É, pois é. Depois chega aí, o gestão do trabalho, a empresa não se vê. É, do nada chega em casa, tem o boooool. Você tem que bater o ponto aí em casa, velho. É, o meu medo é o boooool. Isso aí é o muro, hein? Você deixou a sua esposa lá com eu e o Jabu tranquilamente, cara. É, você foi amigo, velho. Você confia, não vem pra lá, não. Você confia, não vem pra lá, não. Ou é fetiche. Você foi levar lá os meninos lá na rodovia, foi ele o Jabu lá, tranquilo. É fetiche, é foda, Zampa. Para com isso aí, Zampa. Para com esse negócio. Só joguei no ar aí, velho. Para. Vamos ver, pra quem fala aqui. Isso aí chama amizade e confiança. Vai se fuder, velho. É a porta da TV, os pôs do Ritudim que ela contou pra gente. O que eu tenho é chegar na porta da casa da Patrô e tá a ambulância. Bobo, bobo. Ainda não, essa ambulância aí tá baixo. Essa foi foda. Marcos, eu tenho medo de estar perto dessa ambulância. Bobo não, velho. Marcos, não, para com isso. Ai, do nada tem lá o piloto, é o Jabu e o Maqueiro é o Binho. É, eu subi. Eu nem volto pra casa, velho. Eu vou perguntar o que foi que rolou. Foi um AVC, foi? AVC da p***. Eita p***. Eita neonima do caralho. Amor, vai com calma. O AVC aí, é. É, sabe o que é AVC, bicho? Aí vai o cópia. Peça da festa aí, bicho, mano. Perigo da festa. Peça da boboca. O terror da ala hospitalar. O treinamento acabou. Bobo. Bobo, tanque não, velho. Baixe, bobo. Bobo, bobo. É, fa bobo e burdo de abu, né? Agora é o burdo de abu. Só os amigos. É, né? Só os amigos, só os amigos, só os amigos. É, os amigos. Seria só a família se fosse o Erlinho, o Blood, o Paraíba. Eita aí, Bito. Caralho, tá consigo comigo. A gente vai ver se usa, mas eu tô percebendo isso aí, velho. Vai aí, ó. Desde que você tá aqui, Jabu. Ele jogou com a gente alguma vez? Não. Como que não? Tá sozinho. A partida que você apostou, eu matei 15 pessoas pra você ganhar dinheiro e não perder dinheiro, Bito. Eu cuido de você. Eu vou fazer só uma pergunta aí. Chegou os dois subos, é isso não? Eu nem vi. Você ganhou. Sim. Era os dois subos se perdesse. Ninguém pagou aqui não, velho. Se perdesse, pô. Não, se perdesse, você dá subos. Mas se ganhasse, o time é pra você dividir. Ele mandou 40 contas pra mim aqui. Sim, tem quantos aqui na KO. Afanou o negócio aí, velho. Rapaz, mandaram os dois. O stream afanou o negócio aí, afanou, velho. Que pô é? Boa! Achei estranho, velho. Ele falou que ia ter raio pra casa. De nada, tinha 40 na minha conta. E o que eu te mudou? Tá bom demais, cara. Não tá batendo, não. Quatro caras na KO. Quatro caras, 40 contas só pra mim. Tá coisa errada aí, né, velho? Quatro caras, 40 contas. Por que ele não mandou os 40 dos meninos? KKKKKKK. Boa! Caralho, cara, me cabra pra caralho. Olha quem me viu aqui. Tem algum cara brincando de boa aí, velho. Vou pular aqui. Agora é foda, Jabu. Quando um amigo só oferece dar uma mesa de pingue-pongue, cabe na minha casa não. Porque os caras sabiam que eu tava aqui, meu Deus do céu. A casa do cara tem tudo, mas não é projetado. E a gente recebeu uma mesa de pingue-pongue, foda. Cozinha disso, sala daquilo, malamento. É, pingue-pongue não cabe. É, 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 é. Eu disse logo que eu me molhei essa porra. Não serve de nada, não. Eu tô com medo aqui, velho. A zucada da peste ali no pé do cara. Rapaz, ele é por nada mais. Tem gente que querendo invadir a Kermessa. Mas daqui só derrambo um, velho. Aí foda. Remobilizamos, vá se vingar. Ô Zanfa. Oi. Você já foi mais garoto, pô. Mais menino, pô. Da galera, pô. Eu tô aqui. Não, 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 não. Aqui é muito fofo. É, eu tava reclamando do cara. O cara lá, que eu mandei o que, Zan? Mas esse o mic aberto aí, pô. É que nem stand-up, pô. É o dia do mic aberto. Ele tava chorando lá, velho. Olha aí, o tirotei aí, ó. O tirotei aí, oito tá marcado. Ai, cara. Ai, que sujo. Ô Zanfa. Toma no culo, Zanfa. Aí, é foda o cara que não chegar e mandar um... O Vitor acabou de roubar nosso dinheiro com o Jimmy. Tá falando aí, cara. Ah, Zanfa. Ô Spector. Dentro da casa do cara. Dentro da casa do cara. Tinha pelo menos uns dois andames. Mas não cabe uma mesa de pingue-pongue, não. Não, tá vendo aí. Anti-inimigo na área. Sua equipe tá na zona segura. Tem que comprar a mesa. Eu só vou ter que pegar essa mesa aí do meu amigo, velho. Ô Zanfa, quando tu for brigar assim, avisa. Vamos jogar junto, time. Quando você me ver, ver meu personagem e ouvir tiro, é porque eu tô trocando tiro. Eu não tô fazendo farra, não. Não sou aqueles árabes que ficam atirando pra cima, não. Doideira, gritando, cara maleco, não. Se um amigo seu fosse atropelado, você ia fazer o quê? Socorre, né? Uai, é. Socorro! É, Tales de Luca. Derrubei um, derrubei um. Vai que ele tá arreçando. Vai que ele tá arreçando. Vai que ele tá arreçando. Sobe. Sobe, Fabio. Quem foi que jogou essa merda? Sobe, eu achei que era aqui, oi. Você tava morto aí, oi. Carregando, carregando, carregando. Vai, vai aqui, Fabio. Vai atrás, Fabio. É! Tem dois. Peraí, mas que... Tinha dois caras aqui dentro. O que que vocês tão falando? É, dois caras. É, dois caras. E por que que ninguém avisa? Fica um beijando a boca do outro, acabou. Sai, eu tomo... Peça da peste. Boa! É, peça da peste. Rapaz, morri por um spy aqui. Eu morri por boooool. Eu vou no loooool. Tem um cara lá pra cá, tem um cara lá marcado. Um não, tem vários. Tem um, né? Milhão. É um squad, né? Se eu quiser ir. Boooool! Gabiru! Não entra, não entra, não entra. Tem um em cada ponta. Tem não, mas matou um já. Tem um aqui já. Pega ele, Zanfa. Pega ele já, deixa aí. Aí, dois viados. Tem dois caras. Atrás, atrás não, atrás não. Em cada ponta. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Velho, o cara esperou o Zanfa matar um amigo dele. Esse cara não é amigo não, velho. Não, ele é inteligente, pô. Esse cara não é amigo não. Não, não, não. Isso aí significa Zanfa, Obinho. O modo de jogo é morrer, morrer e voltou. O cara simplesmente fez a play, esperou o cara lá, o otário, né? Perdeu todas as munições. Metei um boooool e acabou, pô. Entende. Tem gente no Lodas aí, ó. É. Vai ficar mais alto, casete. E aqui? Vou lá na notável. Tem muito cara aqui, viu? Eu sei. Da duo, caiu, ó. Uuuuui, mandaram lá para ele um boooool. Goooool, boooool, boooool, boooool. Mandaram um boooool. Nada não? Sobe não essa merda. Sem placa aqui, mas todo é loadout. Tá, né? Drag and roll. É que é outra coisa demais, meu. Desenfia aí, tá bom aí? Mira... Isso aqui é mira... Mira leitão, tá? Depois do sucesso do Paul, agora veio o Boa. Tem alguém que fazer a montagem do Boa aí, velho. Boa. Aí, ó. Fábio, puto. Fábio, é. Ali, ó, Fábio. Hum, hum. Ó, 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 ó. Tem placaizão? Não, né? Eu queria um placaizão também. Mas tem uns amigos ali, viu? Não, mas só vê aqui que aqui tem, aqui tem. Só pegar. Olha aí. Roubou minhas balas, tudo. Salva a trupe dos amigos. Perdei placa, você não me deu, pô? Põe, né? Põe os amigos ali. Ali tem só o Boa. Pega o plaqueado aqui. Tem algum plaqueado aí, velho? Tu quer placa? Ah, perfeito. Preciso de munição, preciso de munição. Tem munição aí? Tem nada. Munição tem. Olha, o cara aqui, o cara vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar. Entendeu? Querendo. Deixa eu ir pra cima. Tá aqui em porta. Tá aqui em porta. Tá aqui em porta. Tá aqui em porta. Tô falando, tô falando. Tá aí, ui. Jogando granada. Jogando granada. Torinho. Eu não topei. Eu não topei. Gol do Inter, viu? Bom demais. Nossa, viado. O cara tá escutando. Minha, Fábio. Sua equipe entrou na zona segura. Gol. Gol do Inter mesmo, velho. Os caras tão embaixo da casa, hein? É, tá entrando já. Tem um violador aqui. Aí tá perigoso. Tem Deus comigo aqui. Ajuda que eu vou de filha da puta. Caralho. Ah, tinha dois. Só que tinha um deitado. Tinha um do lado da cama. Tinha da cara de rapariga, rapaz. Um cabalinho chamado Boa. Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Caralho, minhas costas, velho. Com as costas eu pa... Como que minhas costas eu tô lá em cima? Ué, eu tirei em quem? Eu der o bem, mano? Não, chileno, obrigado pela... Pela parte aí que... Tá lá. Bom nível, é Torino. Gente, cai aqui, me ajuda. Eu só tenho dois. Vou chegar aí, Zan. Pô, chega aí. Assim que pegar o loadout, tá bom? Não, estou indo aí buscar. Chegou demais, né? Acabou. Acabou, acabou, acabou. Meu Deus do céu. Respirou? Vou pegar o loadout não, na verdade. Pra não sumir. Peguei o loadout, só não peguei. Ah, entendi. Tá ligante, mano. Vou gostar. Boa! Do nada bateu o Turetto Zanpa ali. Ah, bateu o Turetto e foi o Turetto atrasado, né, velho? Ah, caralho. Essa aqui tava criança, velho. Mandaram boa. Ó, tem ataque de Zé Boneco, velho. Cara, gol do Inter mesmo, velho. Mano, é incrível. Eu não sei quem é Samuel Xavier. Nem conheço o time do Fluminense, mas deve estar muito puto com a cursida do Fluminense. Que é esse cara, velho? Tô vendo. Quem é esse cara, né, Xavier? Jogo mamadinho, jogo tranquilinho. O cara vai lá e me mete uma merda numa porra dela. Eu, eu fico feliz, porque é muito melhor pegar o Inter na final do que o Fluminense no Maracanã. Agora quem deve estar triste é a Betano. Caralho, hein? Bozo! Oxe, foi o cara que eu matei. É o nome do cara. Tá, tá. Eu tava quando eu tava terminando na mercearia aqui na frente pegar a bala? Quando eu tava terminando boa, apareceu o Jô. Oi. O Sniper lá, o do lado, o do lado. Foi no lado, ó. O do lado, o do lado, o tapinha mal, viu? Pé no lado. Aita porra! Nossa, velho. Gol cancelado, foi mesmo. O cara, irmão, a pica tá ali na frente mesmo, velho. Tá, é do lado, o do lado. Tá no shopping, no shopping, no shopping, no shopping. Vitor, passar a mão aqui. Caralho, bicho, é o meu doutor Vitor, rapidinho. Doutor Vitor. Doutor Vizinho. Do castelo. Vambora daqui, velho. Foda. É esse que tá aqui, não? É o doutor Vizinho, tá? Tá lá em cima do shopping, né? Tô na meta, tô na meta. Tô na meta. Tô na meta. Não, mas eu tô tentando ver onde é a posição exata mesmo. Menina, você tá ruim aqui, velho. Exata. Ali, a posição exata dele é ali. Cuidado pra recuar aí, viu? De olho no céu. Vai, ele botou a cabecinha ali. Chegou um caba aqui, BOOOOOOOL. Tem um caba aí contigo? Eu fui pra lá pra cima, viado. Morri. Tá ali. Eu tô com as fictas aqui, subindo, descendo escada. BOOM! Caralho, velho! Caralho! Caralho! Vê, a briga foi forte ali, velho! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Minha sorte! Bora! Cadê? Cadê o cara? Tá lá em cima! Você é maluco? Olha a placa aí, placa aí, placa aí, placa aí, placa aí, placa aí, placa aí! Aqui ó, toma a placa aqui ó, toma! Obrigado amigo! Uma caixa de blindagem aliada aqui! Uma caixa de blindagem aliada! Rapaz, o Zanfé é uma mão leve do filho de aperto, pegou as placas do cara! Ó, o cara entrou aqui, o cara entrou aqui ó! Entrou aqui, velho! Em cima ou embaixo? Capitão Pátria! Mamu, mamu! Matei! Ahn? Tem costa! Mandou um copo do Samuel Xavier? Mata a Caere, ó! Pega aí o colete de médico aí, viu? Tô chegando aí, Voteme! Não, não, peguei! Não, 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 não! O que é isso aí, Voteme? É o que? Ó, time, vai ter briga ali, viu? Vai, né? Só que agora eu vou marcar... Ai, ai, ai! O cara está dentro em mim! Vou marcar esse... Me deixou nu, me deixou nu! Tá, velho! Tá em cima ele aí, eu tô! Daquilo! Ai, 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 ai! O cachorro atirou! Ó, ali, ali, ó! Ali o quê? Ali o quê? O rinel, porra! Sai daí! Minho! Bom! Tá bom! 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 Ajuda o bom! Ajuda o bom! 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 O bom! O bom! Tá bom! Tá bom! E eu? Eu morro, né? Eu morro, né? Eu que se foda, né? Para de balançar, filha da puta! Vai porra nenhuma, não! Queeeeee! Olha o bom! Gol de quem? Não! Boa! Boa! Ah, eu entendi! Olha o arco! Olha o arco! Parece um AVC, viado! É que eu tava tendo um, desculpe! Tá proibido ter AVC no Brasil agora, velho? É! Setembro não pode não! O momento do momento desse cara, cara! Não foi nem para mim, não foi ele ter. Ele fica balançando o gelo para agarrar essa esse viado! Alguém pega a caixa de escudo aqui? O cara ratou o rapaz ali, viado! Eu nem lembro que eu tinha jogado aquela mina no chão ali atrás! Vem comigo, papo! Vem comigo, papo! Anulado o gol do Inter! Passa! 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 Calma! É aqui mesmo! Tem que botar uma proteção aqui! Vigia aí atrás aí! Vigia aqui, ó! Vigia pra trás aqui, ó! Vigia pra trás aqui, ó! Vigia pra cá! Vigia pra trás aqui, ó! Vigia pra cá! Dá pra vir pra cá! Dá pra vir pra cá! Ó Zanfa! Olha pra cá, Zanfa! Zanfa! É! Vamo deixar mesmo, né? Me deixou pra caralho! BOOOOOOOM! É você, Vitor! Como é que ficou? Cara, eu tô na barbearia, véi! BOOOOOOOM! 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 Fafo, entra aí! Eu tenho médio! Tem médico aí também? Tem médico, né? Zanfa! Eu ia! Vem aqui em cima! Ó o cara aqui, ó o cara aqui! Ó o cara aqui, ó! Bota a cabecinha, filho da peste! Vambora, Fábio. Vem comigo, Fábio. Vambora. Não dá pra ficar aí, não. Vambora, vambora. O cara meteu o morteiro na gente aí. Vai pegar nós aí. Vindo! Ele tá doido, hein? Cadê meu time? Fábio, você tá comigo, Fábio? Tô, tô. Então vem. Então vamo, vamo, vamo. Preciso de ajuda. Eu tô em cima, Zan. Sai por trás, sai por trás. Mas é porque eu não sinto que você esteja em cima. Vai que vou dar um ladrão aqui dentro. Eu preciso, é aqui dentro. Ó, quem tá sem lodalto aí, quem tá sem lodalto aí. Ó. Tem um aqui embaixo, ó. Cô dando granada. Tendo uma bomba doida. E um bool bool. Se clicar em mim tem amigo? Tem não? Eu tô daqui nesse praia que a gente tá lá embaixo com lodalto. Daqui pra ali acabou ssssssss. Aqui azedou. Daqui pra ali só teve um bool. Como foi que anulare? Fábula as costas! Sei! Droga! Tô rilando, tô rilando, tô rilando, calma aí! Tem TV que é a Kzila, desculpa! Caralho, raio de 12 segundos impressionando moradores de Meca, na Arábia Saudita. E o Julão, que Meca é o nome do templo? Mano, é o Gomes do Caneta Azul, anuncia relacionamento com o empresário do Tocantins. Quem não sabia que o Manoel Gomes curtiu os canetinhos? Empresária! Foi dona menina aí, ó! Muito bem, Vi! Tira a roupa pra mim, pra gente fazer o técnico todo! Matou casa! Meu Deus do céu! Tuba aqui, tuba aqui, só o ladrão ali, só o ladrão ali, só o ladrão ali, no outro lado! Bota a placa, bota a placa aí! Dá um bull, dá um bull aí, dá um bull aí, bull! Ajuda o cara aí, o Zanfa! Ali, vai ajudar o cara! Tá aqui, ó! Aí, 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 aí! O cara tá aí, o cara tá aí, ó! Tem um cara aí, ó! Mas aí, meus amigos, eu derrubei um nem pra ir lá, véi! O cara, o Zanfa, ele é um ceboso! Olha pra ele esse cara, véi! Cachorro, cachorro, cachorro! Olha pra isso aí! Olha pra isso! Isso é um nojento! Tem um nojento! Joga essa porra todo dia, joga desse jeito! Fábio, eu tô me enraçando, véi! Vai! Isso mesmo, Zanfa! Boa! Parabéns! 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 Puta que pariu! Parabéns, véi! Parabéns, véi! Parabéns! 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 Parabéns pra caralho! Se sua mãe visse isso hoje, ele ia se arrependendo de ter abortado, véi! Vai tomar no seu cu! Cabinuto! Mata aquela porra daquele cara na facada ali, Fábio! Boa! Vai, Fábio! Boa! E ele, Fábio! Dá facada nele, Fábio! Tá deitado ali de pão de água! Vai, bobo! Deita, deita! Facada, Fábio! Facada, Fábio! Facada, Fábio! Boa! Boa! Vai tomar um cara, Fábio! Vai tomar um cara, Fábio! Fábio! Cala a boca! Fala, Fábio! Meu Deus! Que merda! O Fábio é um... Suada do caralho! Que suada, Fábio! Tem um cavaleiro só bater o Caba! Vou conversar a porra aqui só o caralho! Boa! 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 Do caralho! Do caralho! O Samuel Xavier fudeu todo mundo! Fudeu, velho! Mensagem taxada? Qual mensagem foi taxada, Patrônio? Ô, Victor não para de me xingar e mata quatro pessoas na partida! Mas é, que vai sendo mega leg... Ô, Zofa! Tá ligado, né? Fez que aqui tem um Booi! Lá! Foda, né, bicho? Ó, meu jogo caiu aqui, eu vou até que me bora Mas foi gol de quem? Do Fluminense agora? Não, do Inter É fono, time bom da porra É o time bom Bom não, é bom, né? É bom, né? Era por ter dado que é chato quando tava 53 contas Pelo menos tava ganhando 3 reais Caralho, velho Anulou de novo o gol, porra é essa? Não, agora foi Que é chato, é foda E já tinha feito anular, agora fez de novo E foi ali que eu sei fazer Eita, pois é, é melhor você ir, man Que tem uma galera da Unimed Que a gente chega na sua casa aí Não, essa equipe da Unimed Não tem não, embora Eu disse, tem uma galera, disse que é você Ah, tá Você acusou por quê, Jabu? Ah, mas eu falei que fui eu? Falei que não tem não, pô Não falei que sou eu não, falei que não tem Jabá Abançoa Porra, a tua Bum Qual é a? Pô, é isso aí, né? Vai ficando de jeito Jabi não Jabi não Jabi não Jabi elude-lo Jabi não, velho Eu sempre fiquei meio assim Quando eu comecei a ler alguns e-mails do trabalho Tinha um pessoal que escrevia, tá ligado? Bom dia, amiga Eu nunca entendi Tipo É porque ela tá ciscando pra cachorro Amiga Eu não respondo esses e-mails não, hein, boro Caralho Cisculeco comigo não Marcos Paulo tem que trabalhar Marcos Paulo Marcos Paulo É tipo isso mesmo Marcos Paulo, meu funcionário Então ficou por isso assim, né? Fica da gente, né? Fica da gente Sexta-feira Obrigado, Bansio Sexta-feira Eita, sexta-feira Tem gameplay de baldo dos gate Bom Eu vou embora, né? Vou de caixa Tá, pra perguntar O que vai comigo?